No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, 1. Os atributos de Jesus são tremendos e imensuráveis. Jesus não é apenas eterno, ele é também divino. Jesus não é apenas um ser superior aos anjos e aos homens e inferior à divindade, como afirmam algumas religiões. Jesus é a própria divindade. Jesus tem a mesma essência de Deus. Ele é Deus. Aqui está um dos grandes e sublimes mistérios da fé cristã. Deus é um e ao mesmo tempo trino. Há um só Deus, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é ao mesmo tempo humano e divino. A confissão de fé de Westminster diz, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da trindade. Ele tem todos os atributos referentes a Deus. Jesus é divino. Jesus, o verbo encarnado que trouxe à existência todas as coisas visíveis e invisíveis e que formou o universo do nada pelo seu extraordinário poder. Deus eterno e poderoso. Jesus é verdadeiramente divino.